fala galera sou o gabriel da volk hoje eu tô aqui para falar sobre um tema maravilhoso as fakes que estão acontecendo sobre a nossa marca então se liga aí que a gente vai explicar tudo direitinho poço bom galera primeiro fake que a gente não que a gente está sendo direto perguntado estão perguntando se a gente foi comprado por outra marca e cada hora uma marca diferente então não nós não fomos comprados nós continuamos no mesmo lugar produzindo na mesma fábrica que é nossa vendendo nosso site testando os nossos kimonos não fazemos kimonos para outras marcas aqui é vou que é só vou que só só vou que vou que vou que vou que não tem nada disso beleza os então galera segunda fake estão perguntando muito se a gente essa nossa fábrica nossa marca é de fora não nós somos brasileiros ficamos na cidade de petrópolis no rio de janeiro beleza então não a gente vende pra fora a gente porta muito e a gente tem representantes fora do brasil mas tudo é produzido aqui em petrópolis na nossa fábrica fosse bom galera então hoje as fakes de hoje foram essas se você tem mais alguma dúvida manda para a gente que a gente vai responder não se esqueça de se inscrever no canal curtir compartilhar e manda sua pergunta pra gente tamo junto fosse